É isso aí meu povo, ao chegar em Palmeira dos Índios Alagoas, procure a pousada Casarão, organização Gil Vitorino. Já faz tanto tempo que eu deixei De ser importante pra você Já faz tanto tempo que eu não sou O que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti, deixei ficar Meus sonhos jogados pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembranças contidas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer você Não, fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer você E o chão cedeis O moral de Uimbaí estourado Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude, mas não deu E aqueles momentos que guardei Me fazem lembrar o muito que eu te amei E hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que restou Há sempre um vazio em minha vida Quando relembro nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer você Não, fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer você Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer você Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer você Não, fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer você Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Eu não preciso Eu não pronto É raro é um ano Foi eu quem errei E o chão cedei Xumorau de Uibai estourado Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Ivana, Matilda, Ná, Água Menor Lamor, que bom rever você, meu amor Lamor, que bom sentir você perto de mim Lamor, que bom rever você, meu amor Lamor, que bom sentir você Ivana, Matilda, Ná, I love you Ivana, Matilda, Ná, Ivana Ivana, Matilda, Ná, Ivana E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Você foi a maior das minhas amarguras E vive até hoje na minha loucura E foi a mais cruel de todas as vitórias E faz parte do livro das minhas memórias Lembrar de que nada de bom você me deu Só machuca alguém que não viveu Vou recomeçar Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você Da minha vida E pra não chorar Vou recomeçar Antes de partir Vou tentar sorrir Vou tentar sorrir Na despedida Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tentar viver Vou tirar você Da minha vida E pra não chorar E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir Vou tentar sorrir Na despedida Essa aqui é o Santana São do estúdio Esse eu indico e aprovo E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo Há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby Me faz lembrar você Gastando todo o seu inglês Só pra me dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança Te dar De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém, mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito, teus carinhos, teu galor Só você, amor, me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby E eu queria tanto nesse instante ter você Só pra te dizer eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança Te dar de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém, mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito, teus carinhos, teu galor Só você, amor, me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby E eu queria tanto nesse instante ter você Só pra te dizer eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom Tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom Tão bom, tão bom Te amar é tão bom E o chão cedeis O moral de Uibaí, estourado Relembro com saudade o nosso amor O nosso último beijo Último abraço Porque só me ficou Na história triste desse amor A história dolorosa de um fracasso 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 por te querer Assim como eu quis Fracasso por não saber Fazer-te feliz Fracasso por te amar Fracasso por não saber Fazer-te feliz Fracasso por não saber Fracasso por te amar Porque já sei que não esquecerei Fracasso, 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 fracasso Afinal, por te querer tanto bem E me fazer tanto mal Por que só me ficou Da história triste desse amor A história dolorosa de um fracasso Fracasso por te querer assim como eu quis Fracasso por não saber fazer-te feliz Fracasso, 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 fracasso Afinal, por te querer tanto bem E me fazer tanto mal Fracasso, 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 fracasso Afinal, por te querer tanto bem E me fazer tanto mal Quero deixar um forte abraço Ao meu amigo e querido César Potiguar Tamo junto, meu querido Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos Morena, ao cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por eu ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Sem vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por eu ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Ser vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Teu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos Mas com eles, mas com eles Mas com eles me arrumo, acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira eu só quero você Meu vício é você Meu ladinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida e parei em você Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira eu só quero você Meu vício é você Meu ladinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida e parei em você Estúdio JN Eita, Baiana, Sergipe Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêem Sonhos que não vêem Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêem Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz E quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim E diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonito Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu De jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida De quem está de bem com a vida Sei que você ainda está afim Sei que você ainda está afim Sei que você ainda está afim E diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Isso é Raquel dos Teclados A rainha da sofrência Vê se apaixonar Em ritmo de seresta Ai como eu queria que voltasse o tempo Pra viver contigo aqueles momentos Lembro aquela noite no final da rua Sobre o clarão da lua A gente se olhou E nasceu ali o fogo do desejo E rolou um clima, um primeiro beijo Aquela magia nos apaixonou A gente se entregou E tudo começou A nossa história de amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Mas quando não se rega Mas quando não se rega A flor resseca e cai sem vida Não perfuma mais Por que continuar com essa insensatez Pois o nosso orgulho está nos destruindo Ou a gente se entrega Ou a gente muda o curso do destino Ou vamos acabar matando de uma vez A força desse amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Mas que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir E é só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o amor que a gente fez Que o tempo passe Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Melhor assim Bom pra você Melhor pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente E outra vez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Amanhã talvez Amanhã talvez Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez Mas é prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide que O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Ou ele ou eu Dividido entre dois amores O meu coração está partido O meu coração está partido De quem será que você gosta mais 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 Ou ele ou eu De quem será que você gosta mais Ou ele ou eu De quem será que você gosta mais De quem será que você gosta mais Que você gosta mais De quem será 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 que você gosta mais Senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Meu peiga senhorita Pequeno Pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita, vem morar comigo Hum, comigo Comigo Hum, vem morar comigo Hum, vem morar comigo Que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarra bem A vida vai passando e tudo é tão igual Um pronto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga, é o pão de cada dia Eu era tão feliz O frio do meu corpo perguntar por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual Um pronto no meu rosto é feito um temporal Um pronto no meu rosto é feito um temporal E nada é tão difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei aonde está E não sei aonde está Se não tivesse ido Se não tivesse ido eu era tão feliz 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 Quando eu! Um beijo Se não tivesse ido eu entregar Rebado por líquido Sessenta e uma hora Res healing Mais de 1.400 em um dia Eu tô falando 40,000 beijos por mês Pues with us Dá uns 500,000 por ano já são 30,000 beijos por mês Под earn video E é isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar o juro E pra você me pagar tu Divido em cinquenta Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me pagar tu Divido em cinquenta Divido em cinquenta Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar O telefone é fácil Me dizer adeus O telefone não pode olhar Nos olhos meus O telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é boba E ainda pedir pra esquecer Que você já foi minha O telefone você não sente A minha dor E me desmonta no jeito De dizer alô O telefone fica fácil Ser tão dura Ser tão fria Ser adeus por telefone É cobardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que te conheci Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Porque não foi por telefone Que te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Juro que eu não esperava Essa sua atitude Quantas vezes eu cheguei Disse amigo me ajude Uma velha amizade Você destruiu no instante Ainda sou seu amigo Mas nunca como era antes Tão tantas mulheres no mundo Mas você achou De dar em cima dela Tão ver que ela é minha vida E que a amo tanto E sou louco por ela Tão tantas mulheres no mundo Mas você achou De dar em cima dela Não vê que ela é minha vida E que a amo tanto E sou louco por ela Hoje você só me olha Com esse jeito desconfiado Já sabe que ela é minha vida Já sabe que eu fiquei sabendo E hoje estou muito magoado Uma velha amizade Você destruiu no instante Ainda sou seu amigo Ainda sou seu amigo Mas nunca como era antes Com tantas mulheres no instante Com tantas mulheres no mundo Mas você achou De dar em cima dela De dar em cima dela Não vê que ela é minha vida E que ela é minha vida E que eu amo tanto E sou louco por ela Por ela Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou no adeus Amei você Sem truques, sem maldades Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim E a vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doce E calor no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Amei você Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Preciso te esquecer Pra não lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das mentiras Das palavras doce E calor no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Do amor Peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Não sei por que Esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não sei por que Não sei por que Não sei por que Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão Peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Peço perdão Peço perdão Peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor E o chão cedei, o moral de Uibaí, estourado Sem você não viverei Volte logo, não suporto Essa distância de você Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Sem você não viverei Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Um abraço E aí Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chope velado Dançar coladinho Focador bem animado E aí